Chegando aqui no Vitor da Yamaha, e aí Vitor? Tudo bom, Jeká? Beleza? Muita satisfação nossa de ver a Yamaha após tantos anos de volta oficialmente aqui, em todas as modalidades do motociclismo off-road e também de speed, mas especificamente, brasileiro de Enduro Fim, qual é a sua análise, a sua impressão, você é parte importante desse novo processo? Fala, Jeká, obrigado. Bom, a Yamaha está muito feliz, muito contente, a gente está aqui com quatro pilotos, cada um brigando em uma categoria, a gente está muito contente com os resultados até aqui, e acho que a gente está voltando já de forma muito positiva, acho que a Yamaha vai trazer um bom resultado aí, e brigadão, acompanha aí, tem bastante gente, a gente está com o Blue Crew aqui também, no Brasileiro de Enduro, então todos os clientes que estiverem correndo de Yamaha vão ter aqui os benefícios do Blue Crew, como desconto em peças, peças de giro, durante a corrida o que precisar, a gente tem aqui apoio dos mecânicos, além dos brindes exclusivos do Blue Crew. Estamos aí, se precisar... E a expectativa de vocês em torno dos resultados, porque isso aí é o que vai fazer uma grande movimentação no mercado, né? Ah, Jeká, pode esperar, sempre pode. A Yamaha quer sempre estar lá na frente, está sempre brigando, a gente tem produto para isso. Legal, boa sorte, Vitor! Obrigado, valeu!